E aí gente, eu sou a Maki, e como chegou gente nova no canal, tá vindo bastante a pergunta sobre quais os programas que eu uso para fazer os meus desenhos, em especial nos vídeos mais antigos da série Quartoons. Hoje eu vou fazer um compulado disso tudo, respondendo as perguntas mais frequentes que eu vi nos comentários, e depois esse vídeo aqui vai ficar por padrão no FAQ do meu site, e também na descrição para ficar mais fácil encontrar quando alguém tiver essa dúvida, tá bem? Bom, para começar, hoje os desenhos vão ser feitos em 3 programas diferentes, Faleopaca, Krita e Photoshop. Eu escolhi justamente esses 3, porque são os que eu mais passei tempo desenhando, e que eu também gosto mais. Então mostrando esses 3, já vai ser o suficiente para você ver que tanto faz o programa que você vai escolher usar. E se você quiser descobrir outros programas, tem um vídeo meu com uma lista de programas tanto para desenho, vetor, 3D e pixel art na descrição e no caixa também. E também, se tiver mais alguns aí para recomendar, que sejam gratuitos de preferência, deixa aí na descrição, que quem sabe eu não junto com outros, e faço um novo vídeo sobre o assunto. Uma das perguntas que eu mais vejo é sobre qual o melhor programa que tem para desenhar, e esse ponto eu acredito que vai ter mais a ver com a escolha pessoal de cada um do que qualquer outra coisa. Aí claro que cada programa tem o seu, digamos assim, ponto forte, mas no final das contas, para mim o melhor vai ser o que o seu PC consegue rodar, e aquele que resolve o que você precisa fazer. E não o que o fulano ou o ciclano usa nos trabalhos deles. É bem comum até, quem está chegando agora nesse ramo artístico, confundir o resultado do trabalho de uma pessoa X com a ferramenta que ela usa, seja uma mesa digitalizadora, ou os softwares que ela está usando. Inclusive, eu já vi comentários do tipo, que eu quero ver fazendo papel, ou usando mesa é fácil, algumas vezes por aí. Então rola meio que isso na cabeça de algumas pessoas, que com certeza não faz sentido nenhum. Como eu já disse outras vezes, a pessoa só vai ter noção de como as ferramentas não a fazem desenhar melhor, quando realmente ela pegar essa ferramenta e não sair nenhum círculo. Mas até lá, ela continua acreditando que vai ser só ter uma mesa mesmo. Talvez seja até aquele lugar de conforto próprio, de eu só não estou fazendo porque eu não tenho uma mesa em Photoshop. Mas, resumindo esse bloco, o melhor programa você vai encontrar baixando e testando cada um dos que mais te interessou, para experimentar mesmo como eles funcionam e o que eles podem te oferecer. Tudo isso com a ajuda das documentações que tem no site de cada um. Se você usa aqueles programas gratuitos que eu recomendei, cada um deles tem a documentação própria no site deles. E também buscando vídeos na internet, ou trocando ideia com quem já usa mesmo o programa que você quer usar. Acho que isso é muito útil e vale o início do aprendizado. Aí nesses testes, tenta analisar o desempenho de cada um, para ver se não vai ficar travando. Isso é bem importante para você trabalhar de maneira mais confortável possível. Também é interessante tentar produzir as coisas que você quer fazer neles, para ver com qual você se identifica mais e consegue resolver bem as suas peças. E eu acho que esse seria o caminho mais interessante para iniciar se você está aprendendo por conta própria essas coisas. E é assim que eu acabo aprendendo mais os programas que eu uso. Porque no meio do processo vai surgindo umas coisas para solucionar. E aí eu vou atrás de fóruns ou vídeos para tentar solucionar o meu problema. Dessa forma eu acho que dá para aprender bastante. Ah, Mark, mas e se você pudesse me dar uma das opções de todos os programas que você já testou para desenhar, qual deles você me indicaria? Bom, nesse caso, se você precisa de um ponto de partida, que também é importante para você não desanimar, principalmente se você vai começar hoje a desenhar e acabou de comprar a sua mesinha, acho que é válido a pergunta. E fazendo um balanço geral dos que eu usei, eu começaria com certeza pelo Fire Alpaca. Acho que ele pode se encaixar na maioria dos perfis de quem está começando agora no desenho digital e que quer uma opção sem muita informação, gratuita e mais importante, que é a mais certeza de rodar nos computadores mais simples. Acho que ele abrange bem todos esses pontos. Assim você não precisa se preocupar com tantas funções, já que ele tem uma interface mais enxuta, com foco no desenho e pintura digital mesmo, consegue baixar rapidão aí para fazer os seus testes e vai se familiarizar mais fácil, porque ele tem menos coisas para você se preocupar. Acho que seria um programa ideal aí para quem está iniciando. Tenho dois vídeos mais longos aqui no canal, falando sobre a interface do Fire Alpaca e também mostrando no geral sobre o programa aplicado nos meus desenhos. Dá uma olhadinha na descrição que vai estar aí também. Outra coisa que também surge nas perguntas que eu recebo é sobre qual o programa mais fácil para desenhar digitalmente. E a resposta é semelhante à anterior. Eu acho que não tem um programa mais fácil do que o outro, e sim um programa que você conseguiu se adaptar melhor, combinou com o seu fluxo de trabalho, que você simplesmente se identificou mais. Isso é muito individual de cada um. Além disso, tem a questão de adaptação. Às vezes a gente tem a impressão de que um programa é melhor que o outro só porque já conhecemos muito dele e já estamos acostumados em como ele funciona. Mas, para isso acontecer, você passou meses ou anos praticando só ele. Então, obviamente, ele está mais integrado no seu processo e você já não precisa pensar tanto sobre os atalhos ou em como ele funciona, porque isso já está meio que no automático para você. Mas isso não quer dizer que ele é o melhor programa e o mais fácil para todo mundo, e sim o que você já se acostumou a usar. Então, não tem necessariamente um programa mais fácil de usar, porque você consegue se adaptar, e é uma questão muito de escolha pessoal de cada um. Por isso é legal até que você escolha um e leve ele o máximo de tempo possível, até que você fixe bem como ele funciona antes de ficar trocando de um para o outro. Junto com isso tudo, também tem alguns pontos importantes para você não ficar perdendo muito tempo nesse processo todo de adaptação. E um dos mais clássicos é ficar buscando infinitas opções de brushes para simplesmente rabiscar ou dar início na pintura digital. Essa parte dos brushes é também outra questão que dá a falsa sensação para quem está começando de que vai influenciar no nível do seu trabalho, desde que isso é a parte do conhecimento técnico que cada um vai ter na hora de aplicar. E, novamente, o brush também é só uma ferramenta. Eu, geralmente, uso o que vem em cada programa. Na maior parte das vezes, eu preciso de algo para sketch, um para lineart e outro para pintura, dependendo do tipo de pintura que eu estou fazendo. Em boa parte dos meus trabalhos, principalmente naqueles mais cartunizados, com lineart e uma pinturinha chapada, eu uso um brush só para resolver tudo, desde sketch até a pintura. Então, no início, não se preocupa muito com isso, não, que só vai te atrasar. Também é legal focar em um único programa de início. Depois que você estiver mais adaptado, com mais experiência, e quiser experimentar outros, ou mesclar o melhor de cada um, aí pode ser interessante. Mas, para começar mesmo, tentar aprender tudo o que você conseguir aprender sobre um único programa, e tentar resolver todo o seu desenho com ele, eu acho que é mais interessante, porque ficar pulando de um para o outro só vai dificultar e atrasar o seu processo de adaptação. Outra coisa bem frequente é o pessoal que não tem mesa, querer fazer desenho apenas digital com o mouse, que é um assuntinho complicado também. Mouse é uma ferramenta com outro objetivo, que não é o desenho. Mas, dá para fazer desenho com mouse? Dá. Antigamente, usava isso porque as mesas não eram tão populares assim, ou avançadas, ou até acessíveis como ela é hoje? Também sim. Tanto que hoje tem uma galera ainda migrando algumas coisas que já estavam acostumadas a fazer com mouse, para a mesa só agora. Mas, isso quer dizer que fazer no mouse é bom? Na minha opinião, não. O que eu faria nesses casos é desenhar no papel. Às vezes, parece que o pessoal esquece que existe lápis e papel que é infinitamente melhor que desenhar com mouse. O mouse até é interessante para resolver algumas coisas, se você precisa fazer no digital e não tem outra opção agora, mas para rabiscar e esboçar mesmo livremente, não vai rolar. Aí, eu iria no lápis e papel mesmo. E para quem estava usando um programa e agora quer usar o outro, mas também quer manter o mais parecido com o programa anterior, é interessante fazer toda a adaptação antes de começar a usar ele. Por exemplo, se você estava usando o Photoshop e quer ir agora para o Krita, tenta colocar a interface e os atalhos das ferramentas mais parecidos que você vai encontrar nos dois, adaptado para o que você usava no Photoshop. Assim, você consegue migrar com mais facilidade um programa para o outro. E, aos poucos, você vai melhorando esse processo. É um trabalhinho no início de mudar tudo, mas no final vale a pena. Também já recebi perguntas sobre qual o melhor programa para determinado estilo de desenho, especificamente qual o melhor programa para desenhar estilo cartoon ou mangá, por exemplo. Eu também não consigo ligar uma coisa na outra. A menos que você precise fazer uma ilustração em vetor ou pixel art, por exemplo, aí o programa pode mudar porque você vai precisar de coisas específicas. Mas desenhar especificamente um estilo de desenho, como cartoon ou mangá ou desenho realista, aí não importa. Você consegue fazer no Krita, no Faro Alpaca, no Lápis e Papel, no Photoshop, no Mad Bang, no Gimp e onde você tiver ferramentas de pintura digital ou, no caso de quem faz no tradicional, as ferramentas do tradicional. Fora isso, o que vai importar mesmo é o conhecimento técnico que você tem, que é tudo aquilo que você estudou que não tem nada a ver com o programa em si. Esse, por exemplo, é o trabalho do Elia Silveira, de Como Viver Sem Photoshop, que faz trabalhos só absurdos com o Gimp. E hoje ele me parece estar usando o Krita também nos seus trabalhos. Então, vê como é que ele chega nesse nível em um programa que tem muita gente que não dá nada por eles. Mas ele consegue chegar lá adaptando todo o processo dele para o que ele consegue resolver e ir para a ferramenta que ele está mais acostumado e que ele foi a fundo e pesquisou sobre ela. Ou seja, ele resolve o conhecimento dele em qualquer um dos dois igualmente. Fica aqui mais uma coisa de que não vai muito importar qual o programa que você vai usar e qual o estilo que você quer aplicar também. Respondendo as perguntas sobre qual programa eu estava usando nos vídeos da série Quartoons, dá uma olhadinha na descrição desses vídeos que eu ainda colocava o programa certinho na descrição. Em praticamente todos eles, eu usei o Krita. Acho que só no finalzinho mesmo que eu acabei gravando no Photoshop, que eu estava migrando para ele, e ficou nele mesmo, mas a série Quartoons foi toda feita no Krita. Esses vídeos mais antigos tem sempre na descrição o programa. Com o tempo eu tirei porque o pessoal já conhece cada um dos programas que eu estou usando e quando eu estou usando um e outro, então eu dei uma limpada na descrição para focar em outras coisas. Até porque, mesmo colocando na descrição, o pessoal não lê. Então não estava sendo muito eficiente colocar isso na descrição só para fazer volume. Para finalizar, temos aí três personagens semelhantes seguindo uma mesma linha de estilo, feita em três programas diferentes, Fara Opaca, Krita e Photoshop, e usando as ferramentas mais básicas de cada um deles. Nada diferente do que eu já mostrei em detalhes aqui no canal. O estilo eu acabei mudando propositalmente para você ter mais referências de que o estilo, se é chibi ou cartoon ou mangá, é indiferente nesses casos. E ter todos os tipos de brushes ou um especial também não vai mudar muita coisa. No caso aí, eu escolhi um brush básico para o sketch e outro para a line art e cor. Poderia também ter escolhido apenas um deles, como eu já fiz aqui no canal, e resolvido tudo ele como eu faço muitas vezes também. Basicamente, é um brush e é a borracha. Aos poucos você vai nessa caminhada, nessa jornada, aprendendo outras coisas, mas o básico mesmo é isso e saber usar as camadas. Aí acho que você resolve qualquer coisa. Falo disso nos vídeos de Fara Opaca ou do Krita que tem no canal também. E é isso, gente. Espero ter respondido o maior número de dúvidas, foi o que eu consegui lembrar. Não esquece de olhar também a descrição certinho, que tá tudo aí. E espero que dê tudo certo por aí também. Deixa aquele like pra gente se curtir o vídeo, compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz. Farm48 São muito simpaticas. Obrigado.